action come action come isto faz lá bastante tu falas baixinho não não consegues estar quieto então nós vamos te explicar é um bicho é um bicho isto fez gol o podcast bem-vindos amigos este é o décimo segundo e o último episódio podem fazer do bicho de pesco foi muito bom foi uma viagem com muitos altos e baixos uma adrenalina para mim e para a Sara só quero aproveitar já desde o início para vos agradecer por terem estado aí desse lado continuem a ver porque os episódios estão sempre online quem ainda não viu os mais antigos aproveite esta época natalícia ou pronto o novo ano para começarem com o podcast hoje temos um grande 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 convidado antes de mais deixa-me só falar pelos ouvintes que também sou um deliciário também nós agradecemos a primeira temporada do bicho de pesco já fazia já fazia falta e antes de me apresentar acho que era isso fazer sem trazer aqui umas coisinhas olha umas coisinhas para substituir aqui estes bonitos copos de água ele pronto ele foi todo quer dizer já tinhas falado já tinhas falado já o João foi matreiro foi matreiro porque ele perguntou-me ele perguntou-me no podcast ah e umas canecas quando é que vão meter umas canecas nós fizemos na verdade fui roubar aqui o vosso design chegou aqui e veio assim as cores penso que a cor fia certa não tenho bem a certeza só o tamanho de nação e ficam assim mas olha agora vamos transferir vamos transferir água porque não 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 saiam daí fiquem aí medirenses a gravar isto no Natal e nesse que eu trouxemos temos que ter trazido alguma bebida pronto isso é uma poxa sim ou podíamos trazer assim um liqueur por exemplo falando em liqueur já agora também trouxe aqui fica aqui e ele sabe e ele sabe que eu vejo o Maluco Beleza sim foi por isso não foi que tu pensaste na verdade é o que nós gostamos então foi mais tu já provaste provaste no Maluco Beleza e depois nós compramos e agora és fã do liqueur porque isto só tem nos aeroportos eu nunca me lembro é mais a Áurea não já tem noutros lugares onde é que nós encontramos sim nós encontramos na Monumental naquela no Monumental ah o Spar aquele sobrenome Spar não é Spad Spad é olha estamos a fazer passa pela possibilidade mas olha em todo o caso acho que é um liqueur excelente é para quem não sabe eu agora pareço a Rui Unas para quem não sabe isto é um liqueur de pastel de nata não é? e eu sempre disse à Sara Sara aquilo parece se calhar temos assim que eles também não nos pagam de vinte e fica assim sim sim olha até podemos era provar mas olha vamos provar mais para a frente a Sara depois trata de fazer uns coelhos de liqueur vamos brindar vamos brindar vamos brindar a primeira temporada acho que sim mas fica só para envergonhar os outros convidados não trouxeram nada pô shame on you fica a deixa para a segunda temporada o Sol da Cerveja acho que trouxe trouxe mas pronto no caso deles tinha tinha que ser o Eduardo mas vai não me lixes tenho que te apresentar grande convidado campeão este gajo ganha tem imensos prêmios eu se tivesse aqui digamos o palmarés dele ficava o resto do episódio a dizer os prêmios que ele já ganhou todas as conquistas vou fazer muito rapidamente a bio do João Vieira no Instagram portanto é um jogador de póquer profissional pronto que corre o mundo não é viaja para todo o lado é jogador profissional da Winamax uma equipa de póquer e ainda já ganhou uma bracelet uma pulseira na World Series of Póquer que é no fundo o campeonato do mundo sim podemos chamar assim sim não é tipo não é de um ponto de vista oficial não é campeonato do mundo mas acaba de ser o mais prestigiente sim definitivamente já vamos falar mais à frente o campeonato do mundo não oficial exato e ainda tem aqui já foi três vezes o jogador online do ano portanto este rapaz três vezes é muito consistente daquilo que ele faz ou seja tudo aquilo que ele faz não é um fluke não é um acaso isto é muito disciplinado estuda muito trabalha muito estes resultados depois falam por si e ainda é o português até agora é o número no all time money list no fundo é o português que teve mais rendimentos resultados não é? públicos prémios ao vivo ah estás a contar só ao vivo sim online não existe tracking muito bem olha e o mais engraçado disto é que o João apesar de ser o último convidado na verdade fui o primeiro porque tenho a dizer isto e tenho-te a agradecer porque tu validaste no fundo o nosso podcast porque se tu te lembras eu antes de abrir começar o podcast eu até esqueto a mostrar umas fotos olha o que é que achavas de fazer um podcast uma ideia fora sim o João como eu sabia que ele já tinha sido convidado um maluco beleza e que ele gostava do conceito e também tive-me eu também de algum tempo eventualmente vou reativar e acho que era uma coisa que fazia falta sou um grande fã acho que é uma oportunidade especial para as pessoas conhecer umas a outras para trocar ideias para trazerem pessoas de outras áreas e achei que era mesmo importante quando dizeste a ideia achei que era fantástico e depois lá está que não tenhamos os maderenses os maderenses não tinham este insight de pessoas tal como tu que são super bem sucedidos e depois vocês têm muito sumo para dar acho que é uma troca de experiências nós acabamos por às vezes não ter esta oportunidade de nos expressarmos através de uma maneira não oficial dos canais não oficiais e acho que este era que era um grande espaço e a temporada depois parece-me que foi e agora tu há 4 meses depois agora veste esta casa pelas fotos e hoje estás aqui estás aqui olha só tenho a agradecer teres aceito e teres dado a força também porque isso contou-me muito senão nós não tínhamos se calhar avançado eu queria que tu fosse o primeiro convidado só claro o João tem uma agenda muito preenchida está sempre a viajar para todo o lado e é difícil de conseguirmos conciliar agendas por isso ele acabou por ficar para o fim ou era o primeiro ou era o último portanto entretanto o que não faltam foram bons convidados e bons podcasts ah sim sim estamos satisfeitos e é bom eu já percebi que o João e a Áurea também que aqui está a Áurea para quem não sabe é a namorada do João e apoiam muito nós recebemos muito feedback sobretudo da Áurea e é fixe saber e sobretudo acho que as pessoas lá fora estão sempre assistem mais às vezes com mais calor e com mais vibram mais os pessoas acabam por dizer que é preciso sair de casa para às vezes não era assim estou a morar fora do país há 4 ou 5 anos e sempre valorizei bastante mas quando estás um pouco mais longe as coisas especialmente quando estás fora do país não falas a tua língua acabas por dar um pouco mais valor ou pelo menos estar um pouco mais atento às notícias de casa nunca havia em casa se calhar nunca havia o Reto de Madeira e agora é desperta foi matar aquela saudadinha ou até outras áreas com 4 litros acaba por te lembrar um pouco mais a casa e acabas por seguir um bocadinho mais e o podcast agora não assisti a outro agora como existe também e que isto também seja um hate para outros lançarem-se sim isto tem espaço acho que há espaço para o internet tal como tu já tiveste o teu e vais voltar e acho que isto as pessoas estão a perceber cada vez mais ok televisão já está um pouco apagada porque não e pessoas lá em casa lancem-se nós nunca olhamos para concorrências isto não é concorrência são complementares são informação informação a crer experiências exato mas olha João estamos a devagar e já temos aqui há 10 minutos e ainda não falamos como é que isto começa diz-me a história do póker já contaste isto mil vezes mas pronto para as pessoas que ainda não te conhecem conta lá para casa sim sou profissional sou jogador profissional de póker desde 2011 temos uma viagem que já vai aqui para 9 anos 10 anos já agora podes dizer às pessoas que idade é que tu tens só para termos de pensar em 30 começaste com 21 21 comecei na altura que era que era eu joguei básico de profissional no CAB quando nós tu estudavas eu estava lá nos meus colegas mas sabes nós já nos cruzamos no Horácio Buente tu se calhar não te lembras de mim mas eu lembro-me de ti tu andaste no Horácio Buente sim és o ano mais novo e tens 30 eu tenho 31 mas tu estudaste no Horácio Buente na parte da manhã eu lembro-me isso não estou em erro eu conheci uma série o Nuno Caldeira são mais velhos são mais velhos mas eu conheci uma nota ali do CAB e eu lembro-me de ti tu se calhar não te lembras de mim mas na universidade lembras-te sim sim mas pronto a história da universidade também tu vais contar muitas vezes das 3 vezes que eu fui lá eras um dos meus colegas pronto sim eu na altura jogava basquete no cabo comecei a jogar com alguns colegas história muito reduzida ou seja, tu foste jogar economia para as pessoas que não sabem está mas cruzávamos as disciplinas pior claramente só era uma lista de desonra eu devo estar lá provavelmente porque de uma era tipo falta de esforço não foi uma uma fase muito produtiva nem orgulhosa da minha vida ainda acabei duas cadeiras talvez não só as duas cadeiras olha não estou a brincar ainda tenho tens mais tenho mais tenho mais dois anos ficaste lá dois anos no curso fiz cinco calhar cinco inscrito mas tenho duas pagaste cinco anos propinas sim e tenho são 24 cadeiras e tenho 17 não falta cinco ainda ainda podes retomar isso um dia não quem sabe sim continua a parte a contabilidade era complicada falta a mão a 12 e a 3 detestava hoje a minha profissão o que é engraçado o que é engraçado não para me elevar ou seja as voltas que a vida dá sim eu odiava jogos de cartas ah pois é sério sim não tinha jeito de jogar a bichca eras aquele que custou o teu pai a tua tia dizia ah pequeno carta não sei o meu pai e o meu tio joga um contra o outro e sabem quais são as quatro cartas que estão de cada lado dá-me o sete e depois tem aquela coisa quando joga a bichca tipo dos cineais não gostava não gostava e de repente entretanto comecei a jogar com os meus colegas comecei a brincar com a ideia foi nessa altura aos 21 nas viagens há com o pessoal do cabo era fim de semana em casa fim de semana fora fora não existe outra equipa na primeira divisão na Madeira ou seja era sempre Lisboa Porto Aveiro e então passámos algum tempo em deslocação e foi aí que comecei a desenvolver comecei a brincar uns anos depois tornei-me profissional o bichinho foi crescendo o bichinho de peso sobre o póker espera uns anos depois 2001 aprendes a jogar não 2009 aprendes a jogar 2011 sou profissional há actortans profissional portanto aqueles dois anos de universidade da Adriva é meio tempo universidade meio tempo à noite a jogar póker sim entre as viagens nós estamos muito tempo morto são treinos bi-diários mas sobra já investias dinheiro online sim como toda a gente 5 euros começaste por perder e comecei a descobrir começaram a perder resultados não obviamente toda a gente começa a perder mas não veia como quase todas as pessoas que eu conheço que tornaram-se profissional ou tornaram-se bem-sucedidos na outra área não começam pelo dinheiro começam sempre pela paixão da música ou pela paixão do póker pela paixão do futebol ou pela paixão do que é que seja e então essas coisas primeiro começam numa fase de persistência onde tudo o que tu fazes é essa tua própria arte área ou seja lá área de estudo porque tu gostas e depois vem a parte da persistência e passas para a parte da consistência onde tu leves isto um bocadinho mais a sério onde segues os estudos na arquitetura se a arquitetura tu gostas ou começas a ouvir mais música começas a te dar com pessoas que estão nessa área e depois vens então pela parte da eficiência onde te tornas essa isso foi igual na altura era a parte da persistência só gostava de jogar e gostava de brincar e gostava das eras das 15 anos mas como se é descobrir aquela pocaira era fixe e ganhavam-se para os mesmos ganhavam-se para os mesmos e comecei a desenvolver comecei a conhecer algumas pessoas que jogavam e de repente quando estava a dar para o mesmo mas aqui na Madeira sim aqui na Madeira já havia havia um grupo de amigos que eram semi-profissionais na altura na altura era um princípio do póquer ninguém sabia de nada sim eu acho que o póquer começa o boom aqui eu lembro é uma foto da sua hora sabes que eu posso dizer uma coisa isto não é nenhum merdo mas eu comecei a jogar póquer entre ti eu comecei a jogar póquer quando a aerosport começa a transmitir em 2006 não sei se lembras o EPT que era um campeonato um circuito europeu exatamente depois há uma série de vaga de TV shows de póquer à noite andava na ciclo radical comecei a experimentar com todas as pessoas mas a parte da persistência foi um pouco mais longa mas de facto houve aqui um núcleo grande e tu entraste com essas pessoas conheceste olha isto está algo mais além do que simplesmente a tirar uma moeda ao ar tive sorte quando eu comecei na fase de gostei disto comecei a me dar com pessoas que já eram semi-profissionais na altura e então mas ganhavam dinheiro consistentemente já era o grande fonte de rendimento isto não era só sorte e tive a sorte de conhecer essas pessoas logo então essa parte da aprendizagem que é a parte mais difícil salteia logo foi da parte de ah deixa eu ver aqui isto é este é bonito ah ok é assim que ganhei de forma consistente e depois ganhei de forma consistente decidi tentar a minha sorte decidi tirar a licença da faculdade para ver se isto era mesmo uma opção se era uma opção e pronto decidi dar o máximo e encontrei uma fase na altura fazia muitos paralelismos com o básico que é tanto tu tinhas que ser ultra-profissional eu já era profissional numa atividade de alta competição completamente diferente mas era uma atividade de alta competição então acordava cedo e ia estudar e depois preparava quando ia jogar os torneios e fazia a minha preparação física e nem sei à noite e na altura eu achava que era isto toda a gente fazia isto na altura do póker como se isto no básico é de quem é um jogador de alta competição joga assim é um modelo de exemplo e disciplina com certeza também e não e na altura do póker era tudo um bocadinho a gozar a gente fazia um bocadinho ao calhas e acabei por me conseguir aproximar de quem já era profissional com alguma rapidez encontrei o póker numa fase muito inicial então isso correu bem muito rápido eu percebi eu sempre percebi que tu és muito estudioso és uma pessoa que também te esquece ainda da parte da gestão não é? que essa parte nunca te cativou muito pelo menos a contabilidade vai lá mas quando tu metes uma coisa metes-te a ser mas agora a minha questão é que eu te coloco havia alguma predisposição tua para isto? achas que tinhas algum talento? tinha onde é que identificaste esse talento? qual é o talento que tu identificas em ti? sempre tive muitas capacidades de raciocínio lógico que raciocínio sempre foi uma coisa que veio muito natural tirei 20 é lógico que raciocínio na gestão na gestão também era fácil ele oferecia umas notas mas sim mas podes dizer sim sim não essa corria bem jogos da 24 cheguei a ganhar isso e campeonato ah na escola pelas coisas de olimpíadas na matemática também fiquei em segundo a nível nacional então já tinhas uma apetência natural para a matemática então tem alguma apetência para a matemática mas depois é como todas as áreas é paixão se não fazes uma coisa que tu gostas não há as melhores os exemplos gosto muito de estudar outros para um ponto de vista de desenvolvimento pessoal gosto muito de estudar outras áreas pessoas que estudam-se muito bem em outras áreas na área de música na área do desporto na área de desporto é que eu gosto mais e tu eras bom até no básqueto sim acho que ia ser profissional tinha algum jeito para isso e acho que o grande segredo é a resposta se não sabem alguma coisa acaba por vir elas estão a fazer aquilo porque gostam e é o segredo mesmo fazer por amor quem faz por amor faz mais horas quem faz por amor descobre coisas que outros não fazem não se cansa tanto os fracassos não é para os fracassos o passo atrás passo à frente não é um problema tu gostas já corre mal não faz mal amanhã estou aqui outra vez porque eu gosto então acabo a esponha não desanimear e eu acho que é uma fase a primeira fase de sucesso sobre alguma coisa é a fase de persistência ganha os persistentes e os talento a pré-petidão acaba por ser algo que vem com a persistência é fruto da persistência os melhores jogadores de futebol os mais talentosos existe aquela discussão entre o talentoso que é o Ronaldo o Messi e o Ronaldo não é o Messi é talentoso porque o Messi passou mais horas a jogar futebol de forma mais concentrada que os outros se calhar teve alguma aptidão talvez fez as coisas com mais eficiência no princípio os outros meninos na altura só queriam um banquear e ele se calhar já começava a ver uns passos ou começava a se tocar de outra forma mas esse talento da música como também se fala o corte cobain era talentoso talvez era mas quantas mil horas ele passou a tocar no quarto sozinho se calhar o talento era isso o talento acaba por nascer só acaba por ser o talento acaba por ser prática contínua e isso acabou por ser um dos meus pontos fortes neste caso no póker mas também tinha sido no básico nós às vezes realmente confundimos as coisas e eu de facto estava aqui a induzir a pergunta estava a induzir uma resposta ou seja se há algo natural mas não lá está ou vai-te ou tu gostas ou não gostas porque tu até pode estar normalmente tu também vais ser atraído para as áreas em que tu tens mais não é bem jeito mas pelo menos gostas mais eu tenho sempre umas aptidões para a matemática porque desde muito pequeno fui muito estimulado o meu pai me tinha quando entrei na escola pré-primária entrei com 3 ou 4 meses mas quando nós começamos que na altura era a sala dos 5 anos não havia pré-primária eu já contava porque o meu pai estimulava-me muito com luto obrigámos ao luto e depois estimulava-me ou com puzzles ou coisas assim do género mas o luto era algo que nós fazíamos tu acreditas então que esses pequenos estímulos muito mais prematuros é que vão determinar o desenvolvimento porque desde criança eu recebi o estímulo positivo o João também injetou a matemática ele lembra da minha educadora de infância e ele dizia o meu pai o João já conta até 100 que tinha 5 anos e o meu pai ficou ofendido e diz não o João já conta e já contava com 5 anos não era porque fosse um sobretudo porque era estimulado todos os dias às vezes o trabalho parte e tu veste sorte nessa questão que é às vezes também não está entregue só a ti está muitas vezes aos nossos pais aos nossos tutores seja quem eles sejam e a partir desse momento e quando tu tens quando chegava à sala da primeira classe quando os outros colegas podiam estar até com uma dificuldade maior na matemática eu já tinha alguma facilidade porque já sabia contar e depois então tu recebes aquele estímulo na segunda classe quando as primeiras contas para ti é mais fácil e então tu recebes aquele estímulo positivo contínuo da pessoa a dizer ah o João tem jeito para a matemática o João tem jeito no outro lado no desenho isto é verdade uma vez eu fiz um desenho ofereci a minha mãe e disse mãe está aqui um desenho e disse ah que cachorro tão bonito que elefante tão bonito e disse mãe é um cachorro isto aconteceu desde aí e o reforço para as minhas artes de escrita de pintura foram zero não estava metendo a cabeça e nem tenho jeito para pintar e é verdade como o Harry Ford disse caso tu acreditas que podes ou não tu tens razão seja lá qual for a tua crença e isso acaba às vezes por ser um estímulo se tu te fores tocar não sei se já esqueces deves ter dito aqui eventualmente cometes música e se fores dizer é pá isso é porreiro tu começas é um estímulo positivo dá-te força e tu faz-te acreditar e também e depois é quase como go with the flow é tipo ao fazer-te acreditar para que as más ao tocares más melhoras e é um reunião ciclo e às vezes chega daqui a ter o Hélder está ou o Michael fala do Michael que é dos meus favoritos ou o Romano também já estava aqui mas tem um jeito de tocar aças tem então podem ter um bom um bom ouvido podem ter um bom gosto musical que agrada a outras pessoas mas acabaram por se tornar bons porque repetiram mais vezes do que os outros passaram mais horas a tocar do que os outros mais horas a ouvir CDs mais horas a... não é como tu dizes eu posso dizer que realmente eu não tenho a melhor técnica mas lá está porque eu não fiz essas horas eu não passei por isso às vezes nós queremos ser bons e saltamos esta parte que achamos que somos especiais não somos requer tudo passa tudo por aí pela prática e pelo trabalho as pessoas precisam mais de trabalho contudo eu reconheço que tem muito conhecimento em nível de digamos de extenso de conhecimento de música exato ou seja absorve muito as datas do lançamento deste álbum neste grau se calhar o meu forte é essa informação mas lá está que vai de da paixão não sei do gosto da música provavelmente sim e é isso que nos move caso contrário nós não queríamos fazer eu acho que essa parte é comum a muitas áreas então tu descobris que estavas apaixonado pelo póker ou que podia ser uma paixão sim na altura era claramente uma paixão era a fase da prestação e começaste olha deixaste a universidade não deixei a universidade já tinha resultados bem destacados já tinha em part time já tinha resultados muito contínuos durante um ano portanto com 21 anos já estavas a ganhar o bom dinheiro o suficiente para poder dar um intervalo e ver o que é que ia acontecer já conseguias ter o que? um salário mínimo por mês? o suficiente para ver que se isto continuar a melhorar pode ser uma boa opção e depois desde aí depois houve aquela fase do quando eu acho que fui bom fui numa aula de contabilidade se calhar estavas na aula quando eu decidi sim 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 em que eu tinha tido que eram aulas complicadas ah o professor Eduardo eram aquelas aulas longas 3 horas e meia 3 horas toda a gente pedeceu era complicado era uma travessia no deserto mas nesse semestre eu tinha feito eu tinha aparecido eu tinha tirado notas eu tinha estava a me esforçar tem que ter algum trabalhadão senão nunca mais tira 2 e analítica nunca mais acaba isto que era mais difícil havia mais 2 ou 3 cadeiras mas era só o esforço estas eram que estavam realmente com dificuldade havia uma maker qualquer que ainda não tinha passado o primeiro ano mas de resto as outras que faltavam iam ser fáceis então eu fui e tirei notas e fiz tudo e parecia nas aulas como devia ser passei lá por aquelas maratonas às 3 horas às 9 da manhã vocês se lembram no sábado havia aulas às 9 da manhã em 3 horas no sábado eu ia e cheguei ali a fase de tirar dúvidas antes do exame e não pescava não pescai o primeiro exercício pode ser o segundo se calhar o segundo também nada estava com dificuldades mas não é para mim já estava naquela fase será que vou será que não vou arriscar isto isto não sou feliz aqui não sei o que estou a fazer aqui mas acho que estou a queimar anos de vida então decidi sair da aula mandei uma mensagem na altura nos amigos meus olha vou tentar o póker a tempo inteiro e de repente ah é bonito primeira semana segunda isto convém dar certo que a partir de agora o básico já tinha deixado mas olha então tens a agradecer ao professor Eduard sim é um treinador na altura também do cobre que não me punha a jogar também os dois facilitaram a tua decisão excelente e provavelmente bem ele me punha a jogar de forma correta o professor Eduard é digamos também um gênio naquela matéria só que o que é que acontece ele lá está num grau tão ele é rock revisor oficial só que ele está num grau em que ele não consegue transmitir se calhar coisas mais básicas para nós ou se calhar nós é que chegamos lá sem base eu acho que também era do tinha a ver com com a disponibilidade dele ou falta de disponibilidade como ele não tinha muito ele tem um trabalho extenso fora da universidade é um dos pequenos trabalhos dele ele acabava por concentrar o que seria duas aulas em uma por isso que as aulas eram de três horas não sei se lembras disso é porque nos outros os professores faziam em dois blocos e ele não tinha tempo então fazia um bloco à sexta e um sobe e tu escolhias um dos dois por isso um bloco duas vezes hora e meia transformava-se em três e como lá às vezes ele é apaixonado por aquilo e aquela procura ia andando era três horas e meia e depois três horas e meia para quem ele falava que ele é apaixonado no entanto ele tinha uma plateia a olhar para o vazio que era tudo abstrato mas pronto e não era um curso de contabilidade era um curso de gestão e economia havia se tu não seguisses roco nem toque poderias ou não utilizar aquela parte às vezes só estavas ali para fazer o x para ir para os créditos podias nem sequer utilizar essa área mas era obrigatório era obrigatório mas olha ainda bem que era obrigatório porque se calhar fez-te refletir e escolheste um caminho um dos tu se pensaste por se calhar tu as fizesse um toque eu e tu éramos toques e ias-te estar a tua vida eu às vezes deixo-te um pedacinho mas pronto não de todo consigo me verar nesta vida tem que ser tem que ser uma coisa que nós não temos assim tanto tempo vejo sempre o relógio está sempre a contar nós temos aqui o ampliante nós veremos e quando chegar ao zero chegou nós não estamos aqui para sempre então isso é uma das coisas que eu sempre tive a sorte de conseguir fazer uma coisa que eu gosto por exemplo quando estava lá a parte que me atraía mais até era o marketing essa é a parte que eu gostava mas depois havia se calhar isto não era bem para mim e consegui sair a tempo acho que tomei essa nessa decisão e quando avisaste os teus amigos qual foi a reação deles? os amigos e família também? sim, sim na altura minha mãe já não é o que a tua mãe sonha não é? óbvio a reação é sempre é polarizada é tipo ah, fixe olham para ti tipo um rockstar de uma banda qualquer até especialmente quando começas a fazer umas entrevistas e tens algum sucesso ou olham tipo é uma que costumo dizer sabe os cães quando andam para ti para tentar ver a tua reação é ah, isso é o outro pouco como assim? viram assim a cabeça do lado para ver isto de gajo ah, ah e imagina tipo é só isso? na altura era novidade aqui na Madeira também era, era e em Portugal também não havia muitos ainda é ainda é alguém que digasse o profissional de pôquer como assim? és? como é que funciona isso? mas sei que tu tens uma equipa ou não sei se ainda tens a equipa madeirense tem uns pessoas que ninguém trabalha sim, sim nós juntamos-nos tudo não somos muitos estamos trabalhando Nasa Team, não é? não, isso já já foi há muitos anos ah, está bem peço desculpa estou um bocado desatualizado mas eu ainda lembro-me do Nasa Team mas isso aqui já foi ainda com algum trabalho nós trabalhamos em conjunto e acaba por ser um trabalho mais fácil acabamos por trocar ideias e fazemos algo uns com os outros pois que eu já percebi que na altura eu ouvia já as histórias da Nasa Team e que há muito uma partilha de conhecimento ou seja as pessoas vão vendo uns dos outros e vão aprendendo há coaching também que é uma coisa que tu fazes já não faço também faço com estas pessoas que são profissionais então é nem mais fácil chegar longe se fores com companhia do que se fores sozinho então acabei por nos juntar pessoas também muito talentosas também da área acabamos nos ajudar uns aos outros e acaba por ser um pouco mais fácil trabalhar em conjunto do que trabalhar sozinho então isso tem uma equipa não só dos jogadores de bloco tem pessoas um pouco à parte para suprir então essas necessidades que todos nós temos e então trabalhamos em conjunto e tu tu quando decides ir já ok estavas a fazer tipo torneios a ganhar torneios sistematicamente estavas a jogar tipo caixa de games é torneios depois decidi arriscar as coisas na altura desenvolvia-se essencialmente onde mais mas já tinhas tido algum bom resultado em que tu disseste bem ou eras consistente era consistência tu eras consistente ou seja não tinhas sempre primeiros e últimos tinhas mais terceiros segundos não é consistência é mais o número de primeiros, segundos e terceiros totais e não necessariamente o primeiro ou o segundo classificado quando se fala inconsistência chegavas ao fim do mês no ver de vezes suficientes para achar ok isto e tenho aqui alguma possibilidade de dar o próximo passo e depois as coisas foram de forma natural continuei a decidir sair da faculdade prestei o início do tempo inteiro e comecei a fazer o meu trabalho como todas as outras pessoas x vezes por semana com alguns horários entretanto já assisto não é? já lá vamos chegar como começou a ser outro dia passaste a te reger pelo fuso horário sim nós trabalhamos um pouco noturnos que é mais pelo fuso horário dos Estados Unidos não é? não é tanto pelos Estados Unidos é mais pelo fuso horário laboral os torneios de bóquer existem quando as pessoas têm um trabalho normal não estão no trabalho ah ok senão durante o dia não tens com quem jogar porque as pessoas estão todas no seu trabalho ou seja os torneios começam a partir das 4 mais ou menos 4 ou 5 da tarde apanhas algumas pessoas de outros fuso horários que já não estão na sua fase laboral e os torneios existem até às 10 mais ou menos 9 e o torneio começo do torneio os torneios começam entre as 4 e as 9 mas esse das 9 das 10 pode levar duas 3 qual era a tua especialidade número de jogadores de entradas? é indiferente depende depende do torneio a torneio os melhores torneios não necessariamente o número de pessoas os torneios tendem a começar das 4 e 5 acaba a volta das 2 ou 3 é um bocadinho diferente um bocadinho desfasado do resto das pessoas é um bocadinho noturno um bocadinho solitário também ter outras pessoas como companhia também ajuda outros jogadores de bloco e então acabas se acabas de trabalhar às 3 não vais dormir às 3 e meia às 4 às 4 e meia então uma catomãe começou a ver mas vai começar a ver durante a noite teve que fazer um bocadinho tentas acordar o mais chato possível mas se dormir 6 horas que durante muitos anos eu dormiria e era muito pouco ou 6 horas e meia acordas às 11 mesmo assim não faz nada da vida está bem mas trabalhei 12 horas ontem hoje vou fazer 12 e amanhã mais 12 hoje em dia já não são tantas são 10 e acabaram eram semanas na altura não havia eram semanas de 70 horas eram semanas de 75 horas era uma loucura já fazias multi-table ou seja já abrias várias para compensar o meu tempo tem que ser muitas às vezes temos que ter algum cuidado em dizer termos quero que as pessoas percebam tudo do que estamos a falar portanto a tua especialidade na altura era jogar turnais ou seja jogos em que tu pagas uma inscrição todos pagam a mesma inscrição todos começam com o mesmo número de fichas e depois no fim há um ganho há um ganho é eliminar todos e o último sebrar ganham o turnaio entre 1000 pessoas 100 chegam aos prémios jogavas esses turnais grandes não gostas daqueles mais pequenos mas eu jogo um bocadinho de tudo é evento que nós vamos onde existirem mais lucro onde os jogadores forem piores essencialmente há estudos no fundo há artigos ou fundamento para essas coisas vocês estudam primeiro o fio do campo o terreno talvez onde jogas tantas jogos piores ou seja é importante ser bom mas também para essa diferença esse know-how se destacar ainda mais o interporeto é jogar contra ter os inimigos mais fracos os adversários mais fracos se és o oitavo melhor jogador do mundo e jogas com os sete melhores não tens hipótese então não importa exatamente o nível que tu estás desde que jogas com pessoas que jogam pior do que tu essencialmente é uma verdade um pouco crua mas é assim que funciona sim mas isto é assim quer queramos quer não o póker é um bocado em todas as áreas tu podes ter um mau restaurante mas se naquela cidade for o restaurante que se come melhor quem tem fome vai ter que ir a algum lugar ou não vai então é um bocado um tempo de comparação e acabou por ser isso de repente as coisas começaram a correr bem comecei a jogar os meus torneios ao vivo comecei a viajar mas tu fizeste muito tempo tu eras conhecido como um grande jogador online então passaste a ser recebeste muitos prêmios durante um ano pelo menos ou outro foste tu que tiveste mais ganhos a nível globais online certo? não esse conceito player of the year acaba por ser mais pontos existem algumas competições durante o ano que são as competições podemos chamar o campeonato do mundo online embora também é um não oficial existem duas competições principais e dentro dessas competições principais existem alguns pontos que tu podes ganhar através dos resultados e eu tenho três dessas competições é que eu fui o gajo que fiz mais pontos e aí acaba então por ser o player of the year não necessariamente o jogador ganhou mais no ano mas nessa competição que é a competição mais destacada tem alguns segundos alguns terceiros e acaba por ser são títulos não oficiados e acaba não significa que foi o melhor do ano isso é que foi o teu breakthrough moment ou seja porque em Portugal há muitos jogadores bons também é nível se calhar na Madeira não tanto mas em Portugal também porque eu noto que tu és reconhecido nacionalmente há muito feedback nas nossas redes sociais de pessoas que são do continente e até de fora brasileiros também portanto tu ganhaste aqui uma estrela um rótulo de estrela a nível nacional e mesmo a nível português sim hoje em dia jogo alguns torneios mas houve algum momento breakthrough ou foi essa a consistência foram vários tu lembraste assim de algum grande torneio não falo na AWS OP ainda anteriormente houve algum torneio que destacou que as pessoas olha ficaste no radar de algumas pessoas a consistência de torneios os torneios existem diários são diários depois são semanais essas competições não sabes e são muitos antes de ganhar o primeiro player of the year nessas séries tinha 2015 em dois anos são duas vezes por ano desde 2015 existiram para aí uns 8, 10 e estou no top 10 acho que de todos e estou ultimamente no top 5 de todos os que eu joguei então é consistentemente segundo, terceiro, primeiro e as coisas acabam por ganhar reconhecimento assim depois passo para o jogador ao vivo para os torneios ao vivo e as coisas também repetem-se acaba por ser um reconhecimento não vem só de um torneio nós somos quais sempre os mesmos jogamos contra os outros e acaba por ser automaticamente já sabes reconheces os gás que estão a mais trabalho os gás que são melhores os resultados mais consistentes e aí ganhas notoriedade e quando é que dá-se a transição para passares a jogar ao vivo tu começaste e começaste a ir a alguns circuitos tipo do EPT mas tu foste com toda a segurança ou preparaste primeiro o primeiro torneio que eu faço fora do Casino de Madeira porque há alguns é um torneio europeu em qualquer turno não houve meio termo então saltei em que cidade? em Madrid em Madrid rasguei os dois têmpanos nessa viagem do avião sim, sim e aí tive que vir de carro foi a companhia? não lembro mas estava muito constipado e acabei de sim depois tive que ir lá foi complicado tive um mês sem viajar então tive que voltar de carro e ficar numa temporada em Lisboa e como ocorreu o EPT? mal mal joguei o 13 torneio e não fiz nenhum prêmio mas estás a questionar alguma coisa? não, nós sabemos que faz parte faz parte porque as pessoas as pessoas não sabem mas o jogar online é muito em termos tens de ser tens de ser muito pragmático eficiente e rápido ou seja tens de tomar decisões em muito curtos passos de tempo a maior parte das tuas decisões já estão tomadas é como é como outro trabalho qualquer a maior parte das coisas que tu fazes no dia a dia tu já sabes como é que se faz e há uma que tu tens de parar para pensar mas atenção tu estás a dizer isso de uma forma muito simplista mas atenção o que vocês tomam são decisões com base em montes de cálculos que para ti pode ser simplista mas para uma pessoa vulgar que eu que já tentei estudar algumas teorias de póquer mas como tu veis eu comecei a jogar póquer e estou aqui e estou aqui nesta sala tu estás a jogar póquer e tens uma facilidade para fazer esses cálculos porque isso é tal como tu disseste há pouco falamos em lógica e raciocínio acaba uma ponderação e tu consegues fazer esses cálculos os números para que a tua decisão seja sempre a melhor ou seja não é só o instinto sim mas chega uma altura em que tu já tomaste tantas decisões tantas vezes que são tão parecidas que acabas por nem pensar quando eu comecei num dia de trabalho num dia que eu decido hoje vou jogar póquer vou jogar 40 torneios vou jogar nas 40 torneios e vou jogar 200 mãos vou jogar 5 mil mãos num dia passado um ano 5 mil vezes estás a calcular 5 mil vezes de 100 algumas são simples algumas são simples sim mas só para ter uma noção eu lembro-me na altura que eu tentava jogar por um instinto de lado porque é uma coisa muito natural é começar a jogar o póquer por instinto e eu tentei aplicar algumas das matemáticas mas eu tinha que ter um papel à mão e um lápis à mão para poder organizar o pensamento que eu não conseguia fazer isso tão automático mas é a repetição chega um ponto e já joguei num ano jogo um milhão de mãos talvez são 6 mil torneios 8 mil torneios já agora esperei e chega um ponto que já visto aquela parte do puzzle é automático é um jogador de xadrez talvez no princípio ou damas mas vamos falar de xadrez que é um pouco mais complexo para o público geral é mais fácil de comparar no princípio toda uma dúvida toda uma confusão o que é que eu vou fazer chega um ponto em que um profissional de xadrez joga 10 ou 15 partidas ao mesmo tempo e daquelas 10 ou 15 partidas ele pode não ter nenhuma decisão por todas as coisas todos os cenários que ele já vê ele já decide ele já sabe qual é nesta situação neste desenho de pedras eu devo fazer este movimento e chega um ponto que já decoraste a matéria é mais fácil nós fazemos se eu jogar mil mãos num dia posso pensar a fundo em 10 todas as outras já são situações que eu já repeti já vi e eu simplesmente faço e online há menos aquela questão de jogar o jogador não jogas também nos dois lados já não tens a componente física sim a informação é toda lógica e raciocínio a informação é matemática vocês podem tomar notas daquele jogador aquele player mas num torneio de mil pessoas toma só as maiores grandes notas depois que aqueles adversários tu sabes que tens que levar a sério aqueles que não são conhecidos levas todos a sério acho que um grande erro em qualquer é verdade subestimar alguém é sempre um grande erro e acho que toda a gente merece o meu melhor eu tenho essa ideia se eu vou fazer um vamos ter a jogar com alguém inexperiente eu vou dar o meu melhor possível para que é que um gajo vai fazer uma coisa se não é para dar o seu melhor como na entrevista tu vai dar o meu melhor e tu dás o teu melhor mesmo que seja algo que tu fazes aqui com a Sarah posses ter aqui uma promoção uma produção que não é essa atitude tu levas para tudo na vida e então acaba por ser isso sim, se é para fazer ou fazes tem que dar o teu melhor claro, com alguns constrangimentos nomeadamente algumas coisas deviam ser melhor mas é o vosso melhor que vai ser melhorado o vosso melhor vai ser melhorado isso é igual então é se merece que eu gaste tempo nisto merece que eu gaste tempo nisto com a 200% essa é uma boa atitude e então é ou então não faço ou então saio da porta para fora e vou e só para o professor tenha lá a paciência e depois como é que se dá a transição ele hoje em dia ainda está ainda está será que ele vai ver o podcast? em fase de negação porque ele ele nem reparava quando ele chega pela porta de cima ninguém reparava certamente ele também era um professor muito preocupado com isso mas olha como é que tu passas tu passas para os torneios online vais a Madrid com a Romual o que é que achaste? quais são as diferenças maiores que encontraste? era parecido na verdade tens um tens online tens várias informações tu podes recolher e utilizar contra essa pessoa nesse caso tendências estilo de jogo algumas falhas técnicas começas a ver algumas coisas tu podes utilizar e ao vivo adicionas a parte física algumas informações tu podes recolher essa própria informação que é exatamente igual online e depois recolhes a informação física se tu estás chateado não estás chateado algumas com o tempo tu começas a conseguir ler as pessoas quase de forma automática às vezes sem querer até no dia a dia já reparo não está mentindo acabas por nem conseguir desligar a ficha e teres algumas informação extra além da que tu já sabes às vezes tens uma informação extra desta vez não estás especialmente com jogadores mais amadores desta vez tu não estás e eu sei que tu não estás porque tu fizeste alguma coisa ou estás muito nervoso principalmente aqueles jogadores que estão muito amadores e nós há alguns anos disto que tentam normalmente são apanhados quando fazem teatro quando as pessoas estão ali não tentam isto é muito psicologia não é? sim ou seja tu tiveste o cuidado de estudar alguma matéria mais não 10 horas por daí olhar para pessoas e o teu cérebro começa a processar informação muitas das coisas como nós às vezes recolhemos informação e não reparamos e não sabemos de vez em quando alguém diz-nos alguma coisa e aquilo soa estranho tens um instinto nós não ligamos o que é que um instinto diz acho que parecia que está uma mentira acho que parecia que é um eldrabão que aquilo não era falso não era real como é que tu sabes que não era real? porque tu já olhaste para essa pessoa para outras pessoas para outras reações para outras expressões ou tons de voz ou timbre vezes o suficiente na tua vida todos para falar com pessoas e interagir chegas a um ponto que tu já reconheces tu o cérebro reconhece tu o cérebro diz este timbre ou esta expressão ou este tipo de olhar não é verdadeiro e quando alguém faz algo parecido tu tens aquele insight tens igual isto está alguma coisa aqui não estava bem as mulheres também têm muito isso quando o homem está com outras intenções elas apanham logo que elas têm um sample tantas vezes que alguém lhes fez aquele olhar aquela pergunta já percebi isso é o que tu queres ou se ou não então isso acaba por ser natural no póker no contexto do póker já viste há tantas horas tantas horas ali quando alguém está quando tu vês que aquilo não este garfo está a fazer teatro ou este garfo está nervoso ele está realmente nervoso ele não tem uma mão muito forte mas os melhores os melhores eu acredito que também tenham e lá está eu já vou colocar a ti que é e tu como é que fazes não quero que tu faças aqui um de revelar a tua estratégia de jogo mas os melhores conseguem disfarçar isso os melhores dos melhores acabamos por não mostrar acabamos por tornar um bocadinho autistas acabamos por não mostrar reação nenhuma e acabamos sim nem A nem B e simplesmente estás a olhar para a mesa estás a olhar para o adversário e tentas ser o mais neutro possível essa neutralidade tem que ser consistente porque senão também pode-se revelar em algum momento pode-se ser a reveladora da informação é sempre quando os outros jogadores estão a tentar fingir há um nervosismo ou que estão muito descontraídos é aí a que tu apanhas normalmente as coisas é quando isso é muito comum os jogadores que têm alguma experiência mas não uma experiência suficiente apostam em bluff e ficam assim relaxados relaxados estás forçosamente a tentar mostrar que estás relaxado mas há depois o reverse psychology quando ele quer ele sabe ele não está a fazer bluff e quer que tu penses que ele está a fazer bluff ele pode chegar para trás só faço uma vez pode funcionar mas só funciona a mesma vez mas flupa-te por fora do torneio pode ser custoso imagina sim mas tu acabas por mas não é não é nosso primeiro torneio tu já viste gente suficiente a tentar fazer isso ou seja sempre que alguém está também consegues prover quando é reverse sim sim tu tens ele já não faz isto da mesma maneira já foi diferente quando tu começas a ver que tipo de jogador é que é são aqueles manhosos aqueles velhotos manhosos do casino que jogam todos os dias e tu sabes se tu fizeres alguma coisa agora nós tivemos a jogar póker eu sei que tu sabes que estás a ser observado tudo o que tu vais fazer tu sabes que eu vou estar a analisar porque é que tu estás a fazer esta coisa porque é que tu estás a chegar para trás estás a tentar representar que estás forte ou estás a tentar representar que estás forte e então tu veias isto o suficiente porque é que ele está a fazer isto o que é que ele vai achar que eu vou achar ok é o contrário é sempre o contrário só tens que chegar a esta pergunta resolveres a pergunta é sempre o contrário se ele está a tentar reparar-se o nervoso ele está forte se ele está a fingir há sempre só tens que descobrir o que é que ele está a tentar-me dizer nesta mensagem qual é a mensagem que ele está a tentar passar e estás sempre a tentar passar a outra é simples estão sempre de conto a isso a não ser que chega um ponto que és mesmo muito bom e a partir daí quando estamos profissionais como profissional nós não olhem nós não já agora tenho uma pergunta boa para te fazer já foste apanhado qual foi o maior bluff que já foste apanhado já fui apanhado em algumas macacadas já vês estou a prender se precisando de TV e erro e quanto é que te custou quanto é que te custou o tempo em fichas vai lá ou em termos de porcentagem das fichas que tu tinhas todas todas sim sim é no vez até porque tu tens que ser apanhado de vez o suficiente para chegar a um ponto que estás confortável em metê-las todas em bluff mas sim já fiz muitas viagens até a caixa para ter sido apanhado a mentir espero que a faça cada vez menos mas és apanhado a toda hora faz parte se não és apanhado alguma coisa está a correr mal sim para vocês quando estão no circuito tu já estás pode-se dizer no circuito mundial desde essa EPT desde a EPT que agora faz não sei se faz o EPT todo ou o circuito europeu faço sempre faço o EPT faz a mundial fiquei em segundo no europeu já ficaste no EPT no ranking de 2000 troca o posse já ganhaste algum EPT? não já ganhei alguns já ganhei 6 torneios no EPT ah mas nunca man-evento nunca man-evento man-evento é só bom mas é mais difícil mas depois existem uns paralelos vão contando pontos e no ranking fiquei em segundo para ir pela manhã negra no último torneio do 1 ah eu lembro-me disso para ir quase que também tinha aí jogador do 1 europeu tenho vários quinto chastro quartos tenho algumas coisas europeus sim no das World Series tenho que pegar no top 20 talvez top 10 não no World Series é mais competitivo o field americano é muito melhor do que o peru não são muito piores muito piores porque é um jogo muito popular as pessoas qualquer pessoa que tenha 10 mil dólares vai lá é inscrição do World Series o main event não sim são main mas isso é um um main só sim são outliers a maior parte torneios o grosso é entre 600 e 1500 dólares e qualquer pessoa sem critério pode chegar lá com o dinheiro e inscreve-se felizmente sim a maior parte das pessoas estão lá a tentar e até nos torneios 10 mil dólares que é um main event como é que funciona a maior parte das pessoas mais de metade das pessoas incluindo até muitas profissionais as magadoras profissionais não meteram 10 mil dólares existe um torneio em Montana onde juntaram-se uma qualificação sim juntaram-se 100 pessoas num torneio de 50 dólares desse torneio de 50 dólares cada vez que juntam 20 pessoas dá um ponto de mil e dos de mil cada vez que juntam 10 dão um ponto de 100 então fazem um torneio que entraram 300 pessoas foram lá brincar ou pouca pessoas que divertem-se em casa no fim de janta de família andando-lhes custou os 10 mil também se eles perderem tanto faz não tanto mas acaba por ser pessoas que não têm tanta capacidade mas também há aquelas pessoas que têm dinheiro onde têm que fazer o dinheiro e que vão lá acham que jogam a toda hora e chegam lá bancam os 10 mil de uma vez e é aí que eu aprendi muitas coisas sobre nunca tinha estado disposto a esse universo especialmente nos Estados Unidos o número o dinheiro que existe nos Estados Unidos é impressionante o número de pessoas chegam lá espetifam um torneio e fazem ribai espetifam um segundo sem qualquer critério começa a saber quanto dinheiro é que não existe neste país existe mas muito então nunca tinha estado disposto a esse tipo na Europa são mais conservadores são mais mas também há muita gente também espetifam nos RPT também devem espetifar não existe nível não existe limite para o pode jogar um torneio de 200 euros e alguém jogar esse torneio fora como pode jogar um torneio 10 mil euros e essa pessoa jogar esse torneio fora o dinheiro é mesmo relativo e há patamares os níveis dos torneios também vai do poder de financiar de cada um mas o grau de esbanjear e há das vezes falta de noção de saber jogar ou não de saber o que está a fazer é maior nos mais caros é maior nos mais caros quem joga um torneio 200 só está a se divertir e está ali a brincar ou está a levar a sério que é só experimentar 200 é alguém que joga com alguma frequência ao vivo 100 euros que ainda assim é bastante dinheiro mas são pessoas que já jogam com alguma frequência ganharam um torneio de 5 euros para o de 100 e agora estão a jogar de 100 e que estão a levar aquilo minimamente a sério enquanto nos torneios mais caros um torneio de 500 euros de 1000 euros as pessoas que estão lá são pessoas que têm simplesmente muitas vezes 500 euros e muitas vezes 1000 euros e estão-se a merimber mas isso também há um lado que tem muito dinheiro mas também às vezes achas que nesse circuito nunca há aquelas pessoas do vício elas não quase chegam lá já em princípio ou se chegam lá eles chegam lá durante um tempo e depois já dão fora não aparecem no torneio seguinte ou eventualmente vai mas há pessoas que estão sistematicamente no circuito europeu vamos de Madrid depois vamos para Londres que não são profissionais estão só a se divertir e eles perseguem eles sabem que é uma diversão é uma diversão é um passatempo um dos jogadores mais frequentes do circuito europeu é o dono de uma empresa não sei o nome da empresa mas a empresa tem a Nivea 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 6 é o dono da Nivea joga os torneios não conhece a pessoa não da Nivea é absolutamente irrelevante quanto é aquele torneio há muitas pessoas conhecidas jogadores de futebol etc é sério que tu já se veste ao lado do Piquet do Vidal do Vidal já sentaste ao lado do Neymar eu tenho muitos amigos em comum brasileiros que são muito amigos do Neymar amigos próximos então sim ah isso não foi num evento foi foi por acaso foi mas já teve a oportunidade de conhecer o Neymar assim um bocadinho de forma paralela e o Neymar ficou escaldado também é outro que pode pode esmaiçar à vontade o Neymar recebia 3 milhões de mensagens e em publicidade eles à boca pequena recebiam 7 ou 8 de lado o Neymar passava 7 ou 8 publicidades no telejornal da Oda Globo e Sizer é um do Neymar pois se os jogadores de escola no Brasil é um nível que nós não temos muita noção faz publicidade para tudo pois nós não fazemos ideia estamos muito fechados também na bolha do Ronaldo mas que também é parecido sei que o Ronaldo também gosta de póquer o Ronaldo foi a cara de uma empresa que é a concorrente da minha para cima não vai dizer o nome já sei já sei é verdade o Ronaldo há uns anos atrás foi jogar por diversão na noite do mercado ao Casinho da Madeira estava lá com o irmão a jogar com amigos meus pessoas que eu conheço ele gosta bastante supostamente ele gosta bastante nunca tive a oportunidade de conhecer eu penso por ele é interessante porque ele tem uma oportunidade forte ele deve querer manifestar isso também qualquer competição sim sim mas ajuda-lhe o facto dele não se importar de perder o dinheiro mas quem joga por exemplo o Ronaldo devido que alguma vez jogue para perder no que que seja seja feijões seja por isso essa parte acho que não é muito comum a estes esportistas terem algum sucesso noutras atividades competitivas e isso é comum em muitas áreas alguém que disse bem em alguma numa área competitiva é porque alguém competitivo alguém competitivo acaba por não não é o que está em causa que faz-te dar o teu melhor ou não se o Ronaldo estiver a jogar tênis com os amigos dele com certeza ele está a tentar ganhar não consigo imaginar o Ronaldo a não tentar ganhar alguma coisa o Ronaldo se calhar era o estranho mas não consigo imaginar a não tentar ganhar dizer ah vou jogar e se perder está tudo bem não quer dizer que faça chatear mas acho que vai tentar ganhar como outras pessoas a partir de um há certos tipos de personalidades que vão sempre dar o seu melhor e ele acho que com certeza vai ser um deles mas ele é fã de Boca há muita gente mesmo muita gente conhecida atores jogadores da NBA o Michael Phelps já te sentaste que ídolos é que tu já sentaste na mesma mesa Neymar por exemplo um deles não é um ídolo mas assim pessoas mais conhecidas o Paul Pierce também que é um dos grandes jogadores da NBA tem alguns atores Jennifer Tillich que até joga com alguma frequência como é que se chama aquele diretor agora esqueci o nome de Woody Allen Woody Allen Woody Allen joga todos os World Series sim sim uma café tinha um lado um bocadinho surreal quanto tempo é que falta para acabar o break 5 minutos com o Woody Allen sim sim o Woody Allen joga todos os torneios todos os anos ela está lá durante 3 ou 2 semanas e vai para lá é ultra divertido e como nós jogamos todos os anos todos os torneios já acabamos por cruzar com algumas pessoas sim aquilo lá é a Meca depois daquilo é lá as Mecas pode ser o Woody Allen como pode ser o Mark de Cleveland é algo que é imparceável ou como o José de Salamanca não há limite por isso é que o torneio é tão é tão cativento uma das grandes segredos do póker é que toda a gente pode jogar com toda a gente é verdade e até às vezes contra todas as probabilidades ah sim sim um jogador fraco ou menos bom pode ganhar há de facto a técnica mas há sempre vai haver sempre um fator mínimo aleatório sem desorda vocês falam muito na variância não é? isso é um fator que tu não podes controlar se nós formos jogar e foi fui campeão disse que não ganhei nenhum empate mas a meter ganhei o apete do estreito foi um foi um jantar com uns amigos meus como toda a gente já fez e não fui a jogar o póker fui no estreito eles começaram a brincar e jogamos o apete do estreito eram uns 5 ou 6 pessoas eles já tinham algumas noções alguns deles até jogavam a uma frequência não pressionais nenhum deles mas ainda assim não era a primeira vez para ninguém acho foi e eu ganhei e eles assumiram aquilo como uma naturalidade mas eu sabia quando comecei a jogar vamos jogar a brincadeira 1 euro 2 euros ou cerveja não me lembro perdão eu sabia quando começámos a jogar eles éramos chás que ao lado de ganhar o torneio não era maior talvez do que metade das vezes éramos chás cada um se fossemos todos iguais cada um tinha 16,6% que pode-se ganhar eu sou francamente melhor do que eles se calhar tinha 3 vezes a minha probabilidade talvez tivesse metade das vezes mas metade das vezes alguém vai ganhar que não sou eu contra jogadores que não são profissionais e eu sou um profissional de algum nível já acentuado até a nível mundial o que é normal o grande o fator que eu te vendo do pôquer é isso é que pessoas que não são tão boas podem ganhar por isso é que é tão divertido o Random Joe pode chegar ao WS pode pode ser campeão do mundo as pessoas adoram a história da Cinderella não é? e já aconteceu já aconteceu 3 anos atrás o Moneymaker não foi uma história do género mas era profissional de pôquer já era bom jogador sim mas há 3 anos atrás num universo de 6 mil pessoas que já só jogam o Money pelo menos uns 2 mil profissionais haveria 4 mil não profissionais nos 6 mil que jogam o Money Event e houve um são 6 mil? 6 a 8 mil 6 a 8 mil vezes 10 mil dá um prize money para o primeiro tipo grandes milhões o primeiro 8 a 10 depende do ano eu ainda até 2008 2009 acompanhava e eu houve um jogador há 3 anos atrás 2015 tem havido histórias assim mais melhor que não é profissional do tudo e nem era bom há jogadores não profissionais que são bons jogadores não são tão bons como os profissionais as estrelas alinharam-se portanto é possível qualquer jogo pode ir a ganhar mesmo contra profissionais porque existe tem uma certa porque realmente se fores a ver o futebol para chegar ao nível profissional para estares ao lado dos melhores é muito difícil é muito difícil no entanto no póker é possível e especialmente se as pessoas quando levam isso de uma forma séria de uma forma neste caso na série até ao contrário de uma forma mais divertida e com o espírito certo acaba de ser uma diversão muito muito atraente para muita gente às vezes é uma diversão chata perder dinheiro às vezes se o dinheiro for o foco de como se tu for jogar bilhar ou se fores ao cinema tu vais perder dinheiro mas vais fazer um investimento para o teu bem-estar para o teu entretenimento ou para passares num momento de família ou romântico é uma boa ótica de ver as coisas e é assim que tem que ser visto na verdade o teu dinheiro a gasto é em retorno seja do que for seja entretenimento seja retorno de dinheiro seja aprendizagem às vezes quando perdemos também aprendemos até aprendemos sim sim então imagina se for jogar uma grande derrota sim é já fizesse a casa tipo olha hoje não tanto que isso não faça mas é como quando tu tens um jogo mau no futebol nesse dia não é tanto perder é mais se houve um dia que eu joguei mal ou se houve uma decisão que era muito evitável num grande momento estou a bufar durante horas horas e vais dormir a zeada ainda sim não sim se tiver feito sim claramente mas não ficas a matutar no dinheiro que perdeste não ou seja tu estás num patamar em que são fichas são fichas são pontos estás a jogar pontos para cima e pontos para baixo e a ti se calhar importa os jogadores que pensam no dinheiro nunca dificilmente vão ser pressionados não tem hipótese ou seja para ti neste momento importa-te mais o retorno do prestígio não o reconhecimento ou seja ou a satisfação da vitória do próprio momento porque eu acredito eu acho que em todas as áreas tu tens de estar lá tens de estar lá para dar o teu melhor e para tornares uma melhor pessoa porque cada vez que tu tornaste um melhor contabilista tu passaste por desafios cada vez que passaste por desafios tu retornaste uma melhor pessoa então quando tornei-me um melhor jogador de póquer tornei-me uma melhor pessoa quando tornei-me um melhor jogador de básquet que te tornei-me uma melhor pessoa porque existe um caminho que tu tens de percorrer e se tu tiveres a sair com imensos fracassos com imensas dificuldades e cada vez tu vais enfrentando essas dificuldades cada vez que bates numa parede tu aprendes cada vez que apanhas uma pedra no caminho depois fazes uma qualidade este podcast então é um bocado por aí neste momento estou a tentar tornar-me o melhor possível e claro a minha carreira é uma fonte de rendimento mas o objetivo é sempre tornar-me o melhor possível e quero descobrir quem é quero sempre descobrir quem é a minha melhor versão e de uma forma um bocadinho um bocadinho até espiritual descobrir quem é quem é o jogador que é melhor do que eu então eu vou sempre este gajo é melhor do que eu vamos ver o que é que ele faz que eu não faço deixa ver se eu consigo levar-me a terceiro e no fim da viagem então vais-te tornar o melhor que tu conseguiste e quando acabar acabou o teu percurso o teu circuito os tornais a que tu vais jogar interessa-te os prémios ou interessa-te mais quem vai estar lá com quem é que tu vais jogar quando tu estás a jogar escolhes muito pelas pessoas neste caso já jogo o circuito o circuito o World Series e jogo os melhores eventos neste momento já jogas os dos melhores basicamente são aqueles e mais demais esta fase jogo os maiores tornais que existem online e ao Vive também acabo por viajar mas no princípio tendo em ciência se olhar para um torneio e estão lá 30 profissionais já conheces todos não vou jogar aliás nenhum dos 30 em princípio não se eu juiz iria jogar se o nível for demasiado alto nós acabamos por estar ali a gastar tempo e a jogar fechas uns para os outros mas o retorno é importante mas o desafio também é importante mas acaba por não ser os torneios quase que te escolhem a ti e hoje em dia já não há tanta essa escolha sempre queira também que a tua equipa és quase tens um compromisso só para estar representando a equipa lá nos melhores nós vamos ao circuito de apoio vamos ao circuito mundial isto está a avançar muito rápido eu ainda não fiz perguntas temos de começar portanto olha o Pedro Vieira pergunta mais um grande convidado malta neste caso a pergunta está a começar o Pedro do Mad não da UAU sim sim o Pedro Vieira aqui vai a minha pergunta ele enviou uma t-shirt uma vez para as World Series o t-shirt dele era tão fixe nunca chegou mas para quem não conhece é We Are One We Are One eu não sei se essa parte da roupa ele agora está mais ligado parece sim acho que essa é a área dele mas ele tinha umas coisas muito porreiras sim eu também gostava depois diz-nos Pedro se a UAU ainda está no ativo ao confundir com a baseada das bicicletas como profissional de póquer és tu que geres as tuas redes sociais e outros meios de comunicação digital não é óbvio pronto achas que os profissionais de póquer precisam de ajuda nessa área não é a partir do momento em que eu comecei a fazer parte da Buina Maxi e aí as responsabilidades com as redes sociais aumentaram ou seja há um compromisso com a equipa de valorar de patrocínio obviamente estamos juntos já ligamos o bom o hotel ao agradável e acabamos por as coisas são concertadas e os tais pessoas que escrevem esse tipo de coisas mas felizmente tenho ajuda nisso e nota-se na qualidade da tua estratégia de marketing digital sim então a Áurea thumbs up para a Áurea estás de parabéns é elogiada frequentemente Death Angels RJ a minha pergunta é qual a sensação de ser um exemplo para muitos e qual o conselho que dás a quem quer seguir as tuas pagadas não sigam é verdade não sigam acho que é melhor porque comecei numa área em que na altura é um campo que estava muito pouco maturado havia muito pouca informação muito poucos jogadores profissionais havia muito espaço para percorrer hoje em dia é um mercado muito saturado ou seja tu tinhas uma vantagem um edge quem começou quem começou tinha uma vantagem que o mercado não estava saturado hoje em dia está saturado como tantos outros mercados ou seja a informação que tu tens hoje onde tu és bom também já há muitos se começasse hoje era muitíssimo mais difícil você não chegava de experimentar um torneio a um europeu em 3 anos isso não existe isso é absurdo hoje em dia podes nunca chegar as pessoas não sabem que é preciso escalar ou seja como estavas a dizer começaste com torneis de 5 euros e tens que ser bom nesses torneis de 5 euros para conseguires ter retorno a rentabilidade quase a mesma muitas horas puxas-te para escalar pós de 20 pós de 50 eram muitas semanas de 70 horas muitas semanas de 80 horas e para estares a entrar a fazer buy-ins tu tens feito many events para estares a fazer buy-ins de 10 mil é preciso ter uma gestão de tesouraria existem ali os satélites que são nossa grande amiga os satélites eu gosto de um torneio satélite ganhas o satélite e tens a entrada até por 100 euros consegues ir escalando a maior frequência até 100 ou 200 e depois ganhas o satélite nesse tal torneio depois vais jogar o torneio a partir de um torneio que custou 200 muitas vezes tens jogar 2 ou 3 para até ganhar o torneio sim não é um acesso imediato aquilo é uma pré-qualificação para um qualificador acabas por conseguir vender alguma ação e faz um prêmio X mas só tens uma pequena porcentagem desse prêmio isso é ultra frequente ou seja também se tiveres algum prestígio isso ajuda até a conseguir apoio sim sim a maior parte dos jogadores ele ganha um prêmio de X o lucro pode representar 5% desse prêmio 10% desse prêmio ou menos sabes que eu estava ao anunciar a tua vinda a alguns amigos as pessoas questionavam ah e prêmios e eu digo olha num prêmio num torneio ele ganhou mas tu publicas os valores não é nada de mais ou menos sim 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 mas por exemplo em Las Vegas ganhaste uma fortuna a questão é saber o resultado isso é uma questão só tua sim claro porque as pessoas podem se eludir imenso para isso que eu disse não sigas não é só arco-íris não é e isso é muito frequente essa parte já agora esse foi o teu maior prêmio sim gente espera disso portanto estamos a falar de 6 distos 6 distos que já é muito bom mas é a tal questão a porcentagem do que é que poderia ser o dinheiro pode ser extremamente extremamente sim há jogadores que jogam já aconteceu é frequente os jogadores que puderem jogar com 3% do seu torneio e o resultado daquele torneio não é o que tens o ordenado por fora as coisas podem ser nem tudo o que parece é é só uma parte o dinheiro acaba por desvirtuar esse tipo de essa questão acaba por ser uma parte muito levanta muita curiosidade mas acaba por ser a parte mais desconfortável sim acho que as pessoas deixam-se atrair pelo volume dos números mas às vezes não sabem mas é só quem está mesmo de fora porque quem está dentro do meio sabe que não é assim então acaba por nem ligar a isso sim porque é assim o João como ele disse jogava no início muitos e muitos torneis online mas se calhar para conseguires ter rentabilidade dos 5 primeiros torneis que pagaste no dia só no site é que tiraste o retorno e se calhar ainda ficas com no fim do mês é um prémio gigante e não te pagou mais tudo por exemplo só o sábado do prémio jogamos 50 torneis por dia 30 torneis por dia torneis um cacho então tens que de semana começar a multiplicar isto por 50 100 7 dias por semana por 20 e tal dias por mês sim para ter rentabilidade cada vez que apanha a operação de prémio podes não ter a apresentação do prémio é uma pergunta até não sigam mas pronto João diz-me que estás a conseguir pagar a conta diz-me por favor que senão nós vamos fazer aqui um crowdfunding não é só a questão obviamente as coisas funcionaram muito bem para mim mas acaba por ser a exceção à regra não há nenhum outro português neste momento a fazer sim para o nosso tamanho somos muito bons temos vários jogadores de classe mundial vários na altura quando eu ainda joguei até 2010 2011 depois desliguei ainda não havia ninguém desbravei um pouco o caminho ao vivo pelo menos online eu lembro de ter visto qualquer cobertura em que tu estavas são mais frequentes ou que viajas mais a nível ao vivo não chegaste numa final table? sim já ou várias e acabei por desbravar a parte desse caminho com o vivo obviamente houve pessoas que vieram antes de mim que também fizeram esse caminho já tínhamos dois títulos até na APT chegar à mesa final é a mesa ou seja num torneio de póker as pessoas não sabem é uma sala gigante presumo eu e tem várias salas mas só há uma sala da televisão até imaginar assim um tecnopolo cheio de mesas mas a televisão só está a focar uma é a uma que está 100% e começaram com 100 depois perderam 9 jogadores agora vamos passar no 99 e vai fechando vai fechando até chegar à mesa final que foi a mesa dos jogadores que sebraram os últimos 9 e essa aí é a que tem mais destaque porque a televisão está sempre lá a transmissão e tu acho que tu levas para a bandeira não já vi só nas World Series e deixas contigo ou atrás estava atrás na altura tinha alguns amigos meus alguns alunos a minha equipa também estava lá nós tínhamos na verdade dois representantes e nós colocámos então porque a emissão vai-te focando a ti e apanha a parte de trás então nós tínhamos a bandeira portuguesa e uma da Madeira eu sei que tu és muito madeirense que tu até dizes eu não quero gerar polêmica mas sei que tu és maritmista e o que é que é o maritmista é mais duas vezes madeirense ainda hoje foi ver o jogo com o Penafia horrível jogo horrível nem sei estava a ver o Flamengo 0-0 terrível terrível jogo foi dizer-se e ficar mas era para a primeira era para o Daiga mas tu és mesmo assim madeirense no maritmo na verdade existe um rapaz que é o Pereira ele trabalha na cama escreve muito bem o Paulo sim o Paulo e esse o Paulo onde ele teve encontrei hoje pensei que me lembrei ele diz que ir aos barreiros não é só um evento desportivo ele escreve muito bem ele escreve para acaso eu até sigo bastante ir aos barreiros também tem outras mais familiares desde o Núte que eu vou aos barreiros com o meu pai a nossa atividade então estou aqui de férias é ver algum disponível se houvesse um jogo da primeira dezembro para a semana não tinha ido ver o Penafiel para a Liga que não contava para nada as duas equipas já estavam fora da competição então fui lá sim era um evento de matar as soldades da terra sim e é engraçado existe sempre aquele homenzinho atrás de ti que acha que é a final do campeonato do mundo e está mandando com entusiasmo por acaso tínhamos hoje um desses casos ah mas os barreiros é muito assim é o peão antigo peão é aquelas pessoas com aquele fervor tem aquela calma tanto chegar ao domingo isso vai ter uma tarde aquelas pessoas que a sábado não sabes se elas chegam ao domingo está a 0-0 isto é o que não importa calma não importa se o fifal não é que tu sabes estou em casa estou na Madeira não é reconfortante tu agora estava em viajar estás-me fora mas pronto já vamos tocar vamos continuar nas perguntas o nosso cartão de memória falha a bateria falha tenho medo o Chava pergunta se não pudesse seguir a esta carreira qual seria a mais provável alternativa obrigado Chava foi a pergunta mais simples o Marimão desenvolve muitas perguntas não sei muito bem provavelmente alguma coisa assim ligada com o trabalho de solidário ou até perto da política eventualmente sim se é que estás em interesse de política eventualmente a fazer alguma coisa alguma coisa que moveu-se mesmo provavelmente vão ser as minhas próximas pagadas depois disto ou seja entrar mais por uma vertente de filiantropia sim eu noto que tu sensibilizaste para essas causas tens feito alguma coisa pelo menos para te sentires alguma coisa que queres promover alguma causa que preocupa mais que a Bera Woodlove é mais conhecida que nós que a Ária chegou a estragir lá um projeto no Cânia da Marta nós ajudamos assim pontualmente e existem algumas coisas que tu fazes com grande quando tens acesso a outros recursos tens acesso a outras responsabilidades também e essa é a minha maneira de ser essa é a minha maneira de estar na vida cresci no meio onde encontrei muitas pessoas que têm um bom tu gostaste do Barre da Saneiro sim por isso é que és um NASA sim aqui estou muito certo a dizer NASA mas por acaso não consegui dizer a Alcunha do João vieram NASA 114 e já agora é só o número de porta de casa era o que estava disponível era o que estava disponível sim apareceu NASA e depois desiste lá uns números mas tu tens orgulho nisso tudo ou seja tu representas tu elevas o nome mais do que da Madeira elevas o nome da Nazarene não fazem nem ideia pois é que eles não fazem ideia as pessoas estão ali no dia a dia no bar não essas pessoas já estão conhecendo mas eu estou a dizer as pessoas outros jogadores de póker nível mundial chamam-me João mas o João não me faço ele pronunciar então NASA acaba por ser o que me chama mais frequentemente então há muitas pessoas que não fazem onde é que está a vir o nome não fazemos esse meio também abriu uma acho que é bom eu não cresci num barco social nada não tira merda nem nada crescer lá não é menos nem mais nem mais nem mais também não às vezes naquela bandeira do há vindo aqui acontece com muita frequência há vindo em favela mas eu cresci perto sempre do barco social e andei numa escola primária onde havia muitas pessoas do barco social e eu acho que quanto mais mais pessoas com realidades diferentes tu lidares tu também mais aprendes a dar valor às coisas acho que isso é importante eu tinha colegas se calhar até vão mas tinha colegas alguns colegas que depois nisso vão saber quem é que o pai ia-lhes pescar de Porsche e de Ferraris à escola na hora seguinte quando andava na turma e depois depois tu fostes para a turma sei depois havia as coisas obscenas agulhas no pescoço tipo era um bocadinho dos dois para quem não sabe a hora seguinte a parte da manhã é muitas turmas mais pronto deletes chamemos-nos assim para as pessoas conseguiam um cunha não é e como são as pessoas debater essa turma o filho do professor Nandaclete é um dos menores do Ligio do Ligio do Ligio o João Tiago então foi por aí fui para a turma dele porque era a turma do meu colega mas não só também tens a Madeira essencialmente são as pessoas que conseguem uma cunha está mal dar a 50 agora mas acontece também no Lucio por exemplo também é parecido até as turmas da parte da manhã na Madeira como a escola pública ao contrário do continente é boa sem querer desfazer mas é verdade no Portugal Continental a escola pública tem uma qualidade diferente da nossa talvez a APL é a exceção mas as pessoas com mais meios e mais educação ou mais meios financeiros as escolas que elas escolhem para os seus filhos ou o seu Francisco Franco ou então a APL que é a única que é privada existe uma boa educação nas escolas públicas ou nos Ilhéus não existe aquela coisa de quem tem mais meios leva o miúdo para o privado forçosamente porque existem outras opções boas no público mas a nossa escola pública é existe ali algumas é pública mas não é pública para todos antes do secundário estás a mencionar escolas que são quase exclusivas para o secundário antes há muito esse favorecimento essa preferência e isso pode muitas vezes condicionar o teu desenvolvimento ou seja sim é um bocadinho que só vais bater à parte da tarde não estás no meio eu andei na parte da tarde era um terror com a parte da tarde são os miúdos onde o insucesso os miúdos com insucesso em escolar são separados e são postos todos numa turma o que é que vai acontecer a um miúdos que têm insucesso se juntarem com o miúdo com mais insucesso vão vir a doutores não as coisas vão ser mais complicadas então se estás não é o azar mas calhas nessa turma em tudo o que tu veas à tua volta é um pouco mais orientado ao insucesso escolar ou não é tão orientado ao insucesso escolar obviamente há pessoas para todos os tipos na parte da tarde também na parte da tarde não se eu é mais fácil se tu seguires o que está à tua volta se tu estás numa turma da manhã onde toda a gente é pressionada para ser médico e doutor pelos pais ou outros tipos de orientações como por exemplo na minha turma no lixo as notas eram fantásticas mas era comum em médias 18 e 19 mas havia várias várias o T13 este T13 não é bom tu lá sempre achaste que eras que era medíocre na altura da escola? não ao contrário eu era quadros de honra essas coisas quando era pequeno quando era miúdo na hora de sabendo tinha quadros de honra quando estavas a dizer os outros é que tinham boas notas não sabia que tu também eras na faculdade na faculdade e um pouco no lixo para desleixo também já estava na equipe profissional aos 15 ah ok também o básico já começas a tua também foi para a turmão para a turmão da hora de sabendo por merda porque assim eles não metem eles não deixam entrar eles podem ir para manchação mas não deixam entrar assim um mamaçã pudro ou seja na minha turma na primária estava das melhores notas da turma estavas a melhor e foi sempre a descer foi sempre a descer até ir a um fundo bem grande foi sempre a descer e depois caí a pico quando veio na faculdade foi mesmo para baixo isso da educação do nosso sistema de educação tem muito dica mas em todo o caso ainda há expressão ou seja ainda há um elevador social ainda é possível elevar socialmente ou seja pessoas que já vêm de meios menos favorecidos depois conseguirem é a grande arma da escola e isso felizmente esquerda e direita estão de acordo em Portugal pelo menos a grande a grande direita sim mal ou a bem eu passei por muitas quesilhas tipo estava na parte da tarde que às vezes eram o faro-west nos intervalos passaram num intervalo sem detectar com o circuito escudos ou um assalmo ou não sei o que e esse pessoal o pessoal da pesada e o cower e o gibeo e o serpente eles juntavam todos é que estão esses miúdos que possam ser um pouco mais problemados seja lá por razão favor e às vezes os miúdos problemados era o filho do doutor também teve esse caso pode acontecer em variedade pelos maus caminhos não são só de meios economicamente mais frágeis embora existe uma predisposição se tu vieres num meio com uma educação elevada os dois pais são educados academicamente não educados no sentido da boa educação mas educados e academicamente uma educação superior é mais fácil tu teres um incentivo para seres académica muito adequado se os teus pais têm outras prioridades a tua educação académica pode não ser tão incentivada como pode há pessoas que não têm meios financeiros mas veem na educação uma grande mais-valia e são então estimulados e nesse caso se tu juntas jovens que não estão a ser muito bem estimulados para o ensino académico e juntas todos numa turma o sucesso não vai acontecer ali também são um bocado contraste misturar mas misturar a coisa porque eu estava na parte da tarde que era uma redoma porque realmente havia um sim é capaz de ter de ter uma educação positiva na mesma mas é mais difícil mas é trabalho de casa é dos meus pais porque é de repente se os meus pais não se preocupassem em dar uma educação eu não ia por influência eu ia ser uma pronto eu ia ter outras coisas se tu escolhes isso pela tua estratégia de ensino é separá-los e separar os miúdos mais problemáticos tu só estás sempre a gravar o programa isso é muito contra e eu vou até falar uma coisa isto por acaso é engraçado e para percebermos também o valor da internet eu fiz amigos da parte da manhã exclusivamente porque se calhar na parte da tarde na altura e da minha turma era o ano que tinha internet por sorte tinha meios para ter internet o IRC eu fiz amigos da parte da manhã mas nós estávamos na mesma escola e não nos conhecíamos se não fosse pela internet eram duas escolas diferentes era a segunda de manhã era a segunda de tarde era a nossa escola eram duas escolas diferentes ou seja ligar as pessoas e quebrar barreiras e havia ali uma barreira invisível não sei hoje em dia tu acabas por transitar um pouco para amanhã se não se retestes com as notas e se continuava a fazer ou pelo contrário começavas a transitar para a tarde se tivesses chumbasses se chumbasses começavas a tua turma passavas da 3 para 4 e acabavas lá em cima e depois chegava ali um ponto as últimas turmas eram ali crianças que na verdade que são crianças precisavam era de mais atenção e acabavam a ser um bocadinho jogadas para o lado depois um insucesso acho que é o Gabriela pensador que diz não não é é outro rapor qualquer que diz não vais não vais ser doutor se o teu pai assina com o dedo é um pouco mais complicado e isso aí infelizmente nós temos a rede da escola pública e também da saúde pública que há um grande consenso entre esquerda e direita pelo menos o PSD sempre foi bastante a favor de embora seja um pouco mais do outro lado a minha volta que também é um bocadinho mais para a esquerda mas existe esse consenso as pessoas sabem a escola pública é importante para todos é claro nós temos isso nos Estados Unidos não é bem assim não é gratuito se calhar pagaste 100 mil dólares ao ano pois nós temos a escola gratuito às vezes dizem que da universidade ainda pagam propinas no entanto não é o valor total é uma pequena e podes conseguir exceções sim não tem que pagar sim sim a bolsa mínima já já cobre todos os custos pelo menos as propinas olha mas já temos que avançar esta conversa está boa este também é muito interessante mas isso era o outro episódio temos que continuar aqui que tem pessoas que hoje ainda ficam ofendidas se não fizer as perguntas bem o Lobo com asas pergunta como você lidou com a família que está jogando póker portanto isto é brasileiro como você lidou com a família que está jogando póker salve Brasil salve Brasil talvez tenha sido campeão agora eu acho que ele quer dizer isto está um bocado se escreve de outra forma eu entendi claramente como a tua família lhe deu eu tenho ah já percebo sim sim já percebo brasileiro sim a hora eu gostava de vir agora para frente do microfone e passa de vez em quando já tenho que dizer você senão não percebe o que é que eu estou a dizer a gente tem que adaptar o vocabulário quando estou a falar com eles mas temos muitos amigos pela língua acaba por ser natural que é uma parte complicada já agora o Jorge tem feito um papel de unificação de eles não sei se sentias tu se calhar não sentias isso porque tu também já és admirado por eles mas o português muitas vezes não é ah eu sei é visto como na nossa área é um bocadinho porque existem algumas coisas alguns títulos algumas coisas que vieram primeiro até do lado do nosso lado do nosso lado do oceano então existe alguma admiração e consenso com o jogo da portuguesa bom então isso acaba por não acontecer acaba por nos admirar assim dessa forma embora a maior parte depois fazem-se uma piada da padaria sim aparentemente todos os portugueses são padeiros no Brasil mas por acaso até tu agora estás a ver em Londres em Londres também tens pastelarias quando os nossos imigrantes nossos digo madrienses foram para lá as padarias e os supermercados era o negócio mais tradicional penso que pode ter sido aí no Brasil também nós éramos bons a fazer papses é verdade sim pão é porrada pão é bolos pastelaria bolo de cópia eu acho que vem daí a piada eles acham que chamamos todos Manuel e Joaquim e aí Joaquim quantos familiares chamas Joaquim? nenhum nenhum André também da minha parte não Manoel Manoel tem alguns mas é mais da terceira geração mas na altura a parte da família a parte da família sim foi mais no princípio não era fácil até porque é muito complicado explicar o que é para pessoas de outras gerações e acabei por parte da família acabei por nem ter essa conversa mas estou quando estou simplesmente para tentar dar uma imagem do que tu fazes eu próprio comportava-me com dignidade de forma profissional de forma dedicada disciplinada e as pessoas acabam por ter a ideia de se tu conheces um jogador de póker a maneira como esse jogador é é o que tu achas que é a área e como era uma área nova e algumas áreas muitas coisas eu estava estava a inovar estava na linha da frente pelo menos de disposição tinha essa responsabilidade não eu tinha que ter essa responsabilidade e a partir do momento que as vezes é um maluco beleza tem que se tratar com respeito se eu quero se tratar com respeito tens de comportar com respeito e de forma profissional depois se as pessoas compreenderem compreender ou se não compreenderam paciência somos amigos ou não somos amigos mas numa área nova tentava ser o mais profissional possível em tudo com a minha família com os meus amigos eles acabaram por compreender com o tempo é uma carreira legítima não é? sim sim deixaram de ah fiz em vez de como assim você era para ti tentar perceber conseguiste eliminar o estigma parte parte se a pessoa acontece sempre ah eu tenho um tigo por dar tudo no cozinho o que é que é que eu te digo não tem nada a ver mas queres ter essa conversa ter essa ligação emocional olha estou a receber um sinal da direção da diretora para acelerar o processo portanto olha o Diogo pergunta tendo objetivos no póquer tens algum objetivo pessoal relacionado com outra área um pouco naquela linha sim isto na esta fase vai ser estou a cumprir os meus sonhos os meus objetivos de um ponto de vista egoísta egoísta dos meus objetivos eventualmente também vou conseguir dar um contributo e ter outros objetivos para o treino para outras pessoas para as pessoas as causas que eu acho que dão significado à minha vida porque isto não é vais estar aqui a trabalhar trabalhar para quê vai chegar o seu tempo agora é esta fase no futuro vai ser outra fase em que este desliga a ficha muda e volta o meu cantinho sem podcast e vou fazer a minha parte também muito bem ficamos à espera ficamos à espera o seu tempo claro tens muita coisa para conquistar ainda mesmo no fio da poca estou a saúde também sei que tu costumas treinar quando estás cá numa das duas treinas com o Gonçalo Miranda gostas de preparar fisicamente por qualquer paciente que não sim tens de ter uma boa preparação até de nutrição a Áurea também faz a parte ah muito bem tens assim um plano tens sobretudo para a parte dos grandes torneios em que parece que não mas estás sentado muitas horas muita concentração muita minha equipa é grande minha equipa é bastante grande ah sim olha não fazia ideia olha continuando com as perguntas no facebook temos aqui o Henrique Pinto pergunta acho que já já falamos um pouco sobre isto mas muito sucintamente quais são as diferenças na abordagem ao jogo entre o póker online e o cara a cara alguma não podes estar de pijama para começar também não estou de pijama online tens de ter uma calma diferente uma postura diferente e existe é um pouco mais exigente é mais completo além de teres a parte técnica como se joga como se joga xadrez certas estratégias são consensuais acabas por recolher informação física da pessoa então acabas por ter uma concentração e das uma atenção especial a isso estás um pouco mais concentrado um pouco mais pré-disposto a esse tipo de informação ok eu acho que já falamos um pouco nisso antes por isso acho que já temos este coberto basicamente o Tiago Fernandes pergunta qual o sentimento ao fazer um bluff super arriscado e depois ele remete para no início da carreira e atualmente no princípio era um pouco mais tremeias não tanto mas era um pouco mais adrenalina e hoje em dia suavas qual era o teu o teu corpo reage acho que há respostas fisiológicas do teu corpo quando estás a fazer um bluff sim tu treinas-te para não reagir o que tu treinas é quando estás a mentir qual é que o teu corpo como é que o teu corpo reage fisiológicamente porque o que nós não encaramos no princípio transpires mais um bocado das mãos fiques mais nervoso existem N sinais de tensão o corpo mostra a tensão sempre que alguém está a mentir alguém está a mais a tensão é frequente e isso acontece os ombros ficam muito fixos a expressão o sorriso é muito pouco natural estás muito tenso tudo é muito tenso os teus moscos ficam muito tensos os teus movimentos ficam muito robóticos isso é uma das coisas que tu consegues reparar não sei se ele está a mentir ou não não é um curso de um agente do FBI como existe aqueles livros mas mais nesse sentido tu procuras sinais de tensão ou sinais de relaxamento nunca ninguém está a mentir e está assim tão relaxado mas nesta fase estou a pensar qual é a melhor jogada aqui a melhor jogada é fazer a bola foi ou não é e a partir do momento tem que decidir o que é a melhor jogada ele está a pensar e estou ali a pensar na vida se eu fizer gol vou jantar se eu não fizer fico as três fichas estás a dizer isso hoje em dia sim mas no início ou de vez em quando estás assim a olhar olhas pelo canto do olho e diz isto já foi isto afinal já sabes estás com meio pé na caminho da rua ou onde estão olhos e isto vai faltar de certeza já conheces já sabes mas estás faz parte já não ligas assim tanto mas de vez em quando acontece estás ali ele se espete o tempo e está a pensar durante esses cinco minutos e tu sabes isto não vai passar já estás a olhar para a cara do gajo e ele vai fazer cola já estás a pensar o que é que vais jantar já estás a pensar isto já foi a volta da manhã mas é uma situação aflitiva de início quanto mais vezes ele dá para provares com essas transpressões gera uma ansiedade um aperto na garganta também não engolir a seco tenho muito não dar uma melhor não dar uma melhor no dia a dia se eu der uma melhor o meu trabalho está feito e o que acontecer acontecer se correr bem correr bem correr mal correr mal se eu der uma melhor todos os dias vou ter uma grande semana e posso dizer que estás a estar muito melhor aqui com sentido sim estou a tentar estou a tentar o pior é que eu estou a melhor é tanto que quase não vamos conseguir encapsular na nossa carta de memória vamos passar para mais uma pergunta o Marco ah espera o Luís Menos diz não é uma pergunta mas ele só diz que és o maior exemplo de uma pessoa que tem visto por esse que conseguiu olha obrigado Luís pela mensagem o Marco Pereira pergunta qual o software que usas para ver as cartas das adversárias é uma pergunta também a pergunta tradicional de quem joga póker existem cheaters fazendo alusão ao gaming existem cheaters ou é possível no póker online não é que se saiba não ao vivo é muito seguro podes confiar o teu dinheiro ali e que não há vícios eu lembro na altura que havia websal com aquelas mas era mais ressabiamento que era esta sala está viciada aquela está viciada está sempre a bater o as o as no river o as no river é parte de ser mais seguro que bancos que a partir do momento em que isso acontecer é um negócio e vai ao ar e são negócios as salas são negócios multibilionários uma das salas em conversa paralela existe um concurso em Los Angeles Las Vegas em que os melhores hackers do mundo juntam-se de forma organizada e o objetivo deles é quebrar sistemas de segurança ou de um banco uma das salas de póker mais conhecidas contratou nos últimos 3 ou 4 anos o grupo ganhou para o seu sistema de segurança é extremamente seguro é um negócio de bilhões neste momento online é extremamente seguro por exemplo quando eu fui visitar as instalações da nossa empresa tu não és permitido num andar tu és permitido numa sala de póker sim, é o Minimax não era permitido num andar onde estão os servidores os andares dos servidores têm segurança passas lá um quartão nós não somos ah isto é aqui é onde estão o atendimento ao público aqui é onde faz o design gráfico aqui é aqui o estandar não pode dizer o elevador não para naquele andar para ter um elevador à parte é extremamente seguro nesse aspecto ouvir e ver que pode acontecer alguma coisa o meio risco de ser alrabado é o colega do lado encostar-te e ver estas cartas é isto mas se isso cabe para ti também olhares com cuidado vocês fazem assim mas às vezes estás distraído e a malta chega assim para trás há muitos manhosos é preciso de cuidar mas não é um jogo tradicionalmente extremamente seguro pronto a Jéssica Gomes pergunta não sei se conheces mas ela pergunta já cobrimos isto que é onde começaste a jogar a póker já cobrimos isto o Ricardo Ricardo Costa diz grande naso um abraço tu conheces Ricardo de São Vicente ela é o meu primo de São Vicente sim a minha mãe é de São Vicente tens dois primos que jogam o Bruno também jogava aliás tu lembras-te que o Ricardo eles já começaram diga-se de passagem eles foram o primeiro torneio e o primeiro torneio do o primeiro torneio no casino o Ricardo o meu primo foi à final table foi na altura começou com o Filipe na altura tive a trabalhar com ela em breve recentemente e várias pessoas começaram a várias talvez mais tarde mas começaram a jogar e era na zona norte no clube naval era aí que o póker começou aquela rapaziada começou e eu comecei e depois com ele começou na minha terra bem mas eu não sei eu não sei aqui como é que temos de cartão de memória Sara como é que temos de cartão de memória posso acabar com calma está bem olha João é sério estou a drói mas sei que estamos no limite dos nossos recursos e o episódio também não é assim muito longo olha vamos só falar ainda não tocamos Las Vegas eu sei que tu foste ver para as regras do jogo aqui em Portugal os impostos tornaram-se as fecharam as salas depois ainda não há uma matéria também em termos de fiscais para jogo existe agora está existe mas o jogador em Portugal só pôde jogar entre portugueses espanhóis também agora para ir no mercado não é tão interessante não tem muito não há tronais suficientes não há dinheiro suficiente por isso vocês tiveram que mover se é que houve um clã que moveu-se para a Praga 10 meses chegou um ano mas não te adaptaste? nunca mais nunca mais as pessoas são muito frias não é o clima são as pessoas não são simpáticas não são não és muito bem-vindo se fores estrangeiro ou se fores mas você já estavas numa comunidade portuguesa não é? tipo ao fim e ao cabo sim éramos alguns mas tinhas que conviver com as outras pessoas eram muito frias as pessoas eram muito frias acabei então tu percebeste bem eu não posso estar em Portugal mas também não é aqui foste para eu fui para Rotordão na altura tem um primo que também estudou connosco o Gil não é? sim ela é um garfo é fixe para casa e fomos para lá e aí adorei na altura a Áurea depois veio viver comigo e isso aí foi foi espetacular e mudá-me-nos para Londres agora em tu veste lá muitos anos em Rotordão dois anos e meio talvez a Holanda é um país extremamente és muito bem-acolhido toda a gente fala inglês toda a gente respeita imenso e porquê Londres agora? a nível de viagens ajuda ajuda muito porque estás ali no centro dos aeroportos ou seja queres ir para os Estados Unidos queres jogar na Europa queres ir para casa queres ir para casa andas que apanhar dos aviões tens diários todos os dias ano por dia tem mais amigos lá também se calhar não digo mundial mas para vários dos lados para os dois lados sim é mais central é muito mais fácil para ires para todo o lado estás em Londres estás na Madeira em 3 horas e qualquer coisa a qualquer hora estás em qualquer lado com muita facilidade e então a partir de Rotterdam espetá-me andando em aeroporto tinha que ir para Amsterdão e apanhar o comboio e não sei o quê e acabar a ficar bastante complicado e ali é mais fácil sem dúvida e então é frio não mesmo agora contantes Las Vegas WSOP campeonato do mundo sim não sei muito bem não muito como é que foi o feeling para quem não sabe ter um abraço de led o que é ter um abraço de led para ti? quem ganha um abraço de led é quem ganha um evento do campeonato das World Series of Poker não é o campeonato do mundo oficial mas é o evento mais prestigiante já era o quarto campeonato do mundo quarto séries fazia 40 internais por aí ainda não tinha tido assim nenhuma vitória já era algo que eu já estava a procurar há muito tempo já era algo não é que tivesse ganhar mas já era esperado que eu ganhasse algum daqueles eventos ou outros na Europa tu dizes com uma grande naturalidade mas isso é mesmo é este e recebi quase tantos é uma brincadeira mas já recebi quase tantos já estava na hora eu era merecido como parabéns o percurso que eu tinha feito já tinha sido bastante longo mas ali as coisas já não estavam a vingar então foi por ser alguma persistência extra e acabou por vir num dos mestres e acabou por ser no princípio acho que não correu muito bem a maneira como eu lidei com a fitória que fui um bocadinho mais de alívio do que foi de prazer o que é um não é propriamente a melhor abordagem foi uma final angustiante não não correu-me muito bem tive muita sorte mas afinal a nível técnico fui bom mas era um torneio aquele evento era um que eu estava a carregar para mim mesmo já há algum tempo onde um grande torneio ao vivo e eu não tinha nenhuma fitória então era um que eu estava a me colocar em mim muito grande e então quando ganhei o primeiro fui tipo isto já está agora já posso se isto não ganhar mais nada já está a minha carreira toda feita já tenho um bocadinho de tudo já tenho um bocadinho dos grandes torneios online grandes torneios ao vivo já posso dizer que cumpri um dos meus grandes objetivos e acabei por não aproveitar como devia e além do grande prize money o que é ter uma braço letra o que é que significa para ti ter em casa é o fim não o fim de uma viagem mas uma validação na medida em que se acabasse a minha carreira hoje em dia o palmeiras que eu tenho já andava quando eu comecei a jogar o último sonho era esse ainda tenho mais uns poucos de anos e já tenho eu acho que realmente tu vais ser recordado não tão cedo haverá alguém capaz de acho que lá diz não é fácil não é como tu dizes se calhar há uns anos atrás era uma inespectável se calhar hoje em dia é diferente mas tu ficas deixas um legado e ficas para a história espero que sim acho que as pessoas quando nós estamos no nosso dia a dia uma das coisas muito comuns é as pessoas terem medo de serem esquecidas e tu pronto tu acabas por eternizar um pouco a tua marca sim temos essa isso faz parte da nossa angústia a nossa aquele um ensaio sobre os desacessoicos nós temos é um deles é esse existem duas é um é que nós vamos morrer já não sabemos quando é que é esse traz-nos muita angústia e muito desacessoio e o segundo é que quando formos que não nos esqueçam de nós é uma das coisas mais e nós acabamos por fazer isso na nossa homenagem a quem já foi ou acabamos esse é um ensaio sobre a nossa própria fragilidade quando íamos nós então nós reforçamos essas homenagens e essa é uma das coisas que eu também tenho essa noção é a melhor coisa que nós podemos fazer sobre alguém é recordar especialmente recordar com sorriso não há coisa mais bonita que nós possamos fazer e essa parte no póquer também tem investi-me os melhores anos da minha vida nesta isto é tudo muito bonito mas com 21 eu estou aos 30 eu investi a minha vida e tu não sabes se vais fazer isto para sempre podes descansar um dia não é impossível tenho mais 4 ou 5 anos como é que é não é visto de um ponto de vista como um desporto uma atividade uma atividade de competição não sei se pode chamar de desporto é uma atividade de competição mas achas que vais descansar em todas as atividades competíveis tu tens um prazo e isto é muito muito comparável a um desportista tu não consegues estar ao mais alto nível durante tanto tempo no póquer até o prazo de validade é 4 ou 5 anos já vou em 9 já está a começar as coisas chega a pele chega a dentro então tu tens que apetecar de muito e chega um ponto que tem outros outros projetos também em mente sim e filhos e essa parte da vida também vem de forma natural e depois o cansaço acumulado acaba a ver se não conseguir existe sempre um miúdo que acabou de começar agora e ele está a fazer umas horas e então chega um ponto que ele vai-te a ultrapassar é uma coisa natural ao cansaço ou tu queres chegar a outra área e então não há ninguém que jogue 30 anos ou um ou dois jogadores mas olha seja quando decidi chegar seja lá quando for interessa que olha é que é importante que chegue também não é sim sim acho que há outros desafios maiores mais importantes como tu falaste há pouco conquistas pessoais como filhos e etc família isso também é muito muito importante mas eu noto que tu já és uma pessoa super realizada eu admiro a tua confiança tu falas com uma naturalidade ou seja tu sabes aquilo que tu fizeste tu dizes muitas vezes que a sorte a sorte trabalha-se a frase do Ronaldo a frase do Ronaldo eu sei que tu identificas muito isso porque tu tens a fibra de campeão tal como ele tu tens a fibra e notas tu falas com uma naturalidade porque tu sabes aquilo que tu fizeste quando tu vais dormir e tu o teu melhor desde o momento em que acordaste até o momento em que foste de dormir e tu dormes e isso aí essa paz acontece através desse trabalho e então eu sei que dei uma melhor quando for excelente olha João vamos ter que acabar para esta câmara porque aquela já perdemos a conversa foi bastante louca e o que eu quero é brindar aproveitar a tua eu também vou chamar aqui as meninas vamos brindar temos aqui os cobrinhos já já porque vamos experimentar este licor 35 e vamos fazer um brinde ao final de temporada à tua vinda cá à tua carreira final do ano também estamos vamos ver em 2005 vamos brindar ao novo ano venham venham para a tanda venham por favor vamos brindar todos vamos lá aqui tem senhoras primeiro isto se calhar já não há de ser mente isto é fraquito engana é como a nossa poncha engana ainda não tem uma poncha se vai dar a parcerá sim áurea podes ir para o lado do joão vamos fazer só o brinde também já pronto pessoas lembrem-se já voltou claro os convidados primeiro sim pessoas sabem sigam o nosso projeto vamos fazer uma pausa claro este é o último episódio mas podem ver surpresas entretanto continuem a apoiar às vezes ah não vou dar gosto porque eles já sabem que eu gosto não eu gosto de vocês recordem sempre eu sempre gosto essas coisas e partilha e aparece nas outras pessoas é um sinal de reconhecimento os algoritmos das redes sociais são tramados e eles fazem essa coisa do esquecimento nós facilmente caímos no esquecimento se vocês não interagirem portanto se gostam apoiem por favor e olha para 2020 há mais e olha vamos brindar aqui ao João à Madeira não ao bicho de péssica e ao bicho de péssica a nossa e a vocês também hum e agora eu achava que num maluco plazer é tipo só fake mas não é bom é bom é de sonho malta obrigado certo até fazer carita tchau 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 Obrigado.